A Comissão de Transição retorna o relatório final de Reua para o Primeiro-Ministro. Antes, o governo estabelece a Comissão, o relatório com a abertura administrativa especial do Ecusi Ambeno Reua durante o lançamento de Reua para o Reua para o Primeiro-Ministro. Coordenador de Comissão de Transição, Serviço de Comissão de Ralao e a Região Administrativa Especial do Ecusi Ambeno foi tirado de base de dados com a abertura de finanças, aprovisionamento, patrimônio do Estado no nosso administração, mas foi feito para a equipe de transição na Bela Reua para o 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 Reua. Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro, Cairela Xanana Guzmão Hateten, nomeação-presidente Reua-Reua e a Estrutura, se decide muito que Conselho-Ministro quarta-semana. O Reua para 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 o Quarta-feira, M.C.A.D.N., M.C.A.I., Estrutura, C.I.D.A.B.C.N.A. Antes de ir ao novembro, presidente da Autoridade de Raiôa, Arsênio Bano, onde membro da Autoridade de Sira declara resigna-an. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Gêmen.